E aí galera, bora mais uma partida de FIFA Pro Clubs, mano! Com certeza! Bora mais uma partida aí, Maicão! Bora! Um pontinho, um pontinho para o título, velho! Para o título! Já pensaram nisso? Título da sétima divisão. O que a gente ganha com esses títulos, velho? Nada! É uma animaçãozinha bem bonita, né? É, realmente, mas... Aumenta esse estrelo. Sério? Melhora os bots, velho! Melhora os bots! Oh, muito bom, muito bom, muito bom! Vamos lá! Esse aqui é para ganhar, hein, velho? Para ganhar, para ganhar bem, ser campeão! Olha que pressão que eu fiz ali! Boa! Rapaz, hein? Posso ir em cima? Vai, vou correr! Vai correr? Vou correr! Então tá, então tu entrava! Cara, eu acho que o nosso time está se encaixando cada vez melhor, velho! Putz, saiu direto! Nossa, nossa, nossa! Nossa, que vacilão! Então bora! Ele já deu o pé na bola, velho! Fraquinho, Maic, fraquinho! Ah, eu cabecei a cabeça de alguém, velho! Vai, bot! Ah, velho, bot! Ah, é nossa! É nossa, é nossa! Desculpa, gente, tô nervoso! Roubei a bola de alguém, velho! Vai, vai! Cruza, velho! Que isso? Falta! Por que eu não cruzo essas bolas, velho? Isso que eu não entendo! É minha! Ah, o cara maledeto se enfiou na frente, velho! Eita! A voadora do cara! O que é isso? A voadora? A voadeira, mano! A voadeira, mano! Não sei... Não! Não, mano, não! Nossa! Marcos, monstro! O que é pesado? Rogério Sene! Rogério Sene! Rogério Sene! Ah, Rogério Sene! Tira, Nicolas! Não, Nicolas! Ô, Nicolas, né? Eu falei tira, velho! Não sai tocando pro bot! É, mas olha a jogada que ele fez no contra-ataque, Mike! É, mano! Você não enxerga essas coisas não, não, Mike! Olha! Foi pra dentro! Tô lá, Mike! Não, em cima! Ah, não! Ele quer fazer! Ele quer fazer! Deixa ele, Mike! Sai da frente, Nicolas! Não, mas não tem nada a ver! Eu sei, eu errei! Eu devia ter parado a bola, eu tinha espaço! Mas você tava na minha frente ali, Nicolas! É, rapazinho! Nicolas, como atacante, é um bom zagueiro! Alô! O melhor ataque é a defesa, não é mesmo? O melhor defesa é o ataque, Nicolas! Esse é o ditado! Vai, Nicolas! Aqui, Nicolas! Aqui, Nicolas! O Nicolas quer tentar a dele, velho! Eu já fiz a minha! Nossa! Bora, Mike! Que pés de torta é esse! Eu não entendo o que acontece com o senhor... A abraça é minha, tá bom, amiga? A minha chance já foi, a do Nicolas já foi, a do Alan é a vez agora, hein? Tu a vez, Alan? Não, mas tem que ser aquela que sobra bonito, velho! Não pode ser um negócio tudo cagado também, né? Puta, velho! Tem que tentar levar na ponta a bola, velho! Não adianta ficar jogando pelo meio! É muito apertado! Vai, Nicolas! Nossa! Pequenino Nicolas ali subiu no terceiro andar, velho! Olha! No mínimo é o Ságibu, né, velho? No mínimo é o Ságibu! Não é, não é! Nunca mais jogar ele com o Ságibu! Ah, velho! Nunca mais! Não fala isso! O Ságibu tinha que ser contratado, velho! Não! Pra quem não sabe quem é Ságibu! Boa! Nicolás! Boa! Vai lá, vai! Vai! Como é que eu tenho? Eu tenho e tô cheio! Aqui, 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 aqui! Ah! Pro Nicolás tava mais fácil, velho! Pro Nicolás tava mais fácil! Cruza, Nicolás! Cruza! Paz a chuta! Ai, caralho! Nossa, que chutaço, velho! Pum! Pum! Contra-ataque perfect, velho! Pum! 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 Nossa, mãe! Entortou, velho! Entortou! Quase furou a rede, velho! Você é louco! O Santos tá despontando um belo de um atacante, hein, velho! Realmente tá, hein! Vamos, vamos, vamos! Ó a pressão, gente! Ó a pressão depois do gol, hein! Isso aí, ó! Isso aí! Empurra mesmo, velho! Empurra mesmo! É, sai fora! Vai com as duas pernas no peito! Opa! O cara vai chutar! Ele vai chutar, gente! Tem uma barreira ali, gente! Eu sou alto! Aperta em triângulo pra barreira pular, hein! Não! E apogou, velho! Uh! Olha o contra-ataque! Calma, calma, calma! Não! Ué! Ah! Falta pra cartão vermelho! Mentira! Vem! 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 Vem, Nicolás! Lançou o Nicolás! Lançou o Nicolás! Ah! Ah! Caraca! Nosso time tá brilhando demais, gente! Boa participação do poder! Do carrinho ali do cotoco, velho! Você é louco! Nossa! Vai, Mike! No passinho do T-Rex, né? Tá lá, velho! Vai muito pra frente! Bola! Olha o atletismo ali! Boa! Vai, Alan! É nóis, velho! É nóis, Alan! Vem, vem! Vai, corre! Corre um pouco! Agora, ó! Tô correndo, Mike! Tô correndo! Tá vendo? Tá vendo? Tá muito apertado ali! Cruz! Nossa! Nossa senhora! Nossa senhora! Assistência, velho! Olha! Cortou! E é gol, mano! Cortou! Boa! Tô nem cogitou ali, velho! Nem cogitou ali! Cara, eu gastei um sprint que você não tá ligado! Chegou o troço no vermelho ali! Valeu a pena correr! Correr! Valeu a pena correr! Valeu a pena! Ah! Ótima partida! Eu vou pegar você, hein, rapaz! O passe era bom! A interceptação foi melhor ainda! Aqui embaixo! O que? O Mike também! Ele tentou cortar! Tentei cortar! Era a jogada ideal ali, velho! Ia tipo, ficar assim! Nossa senhora! Eu tô na vandeira aqui! Olha, Nicolas! Aqui embaixo, mano! Nossa! O Alan tá sozinho, Nicolas! O Alan tá sozinho! Marca, marca, marca! Você tá feit, né? Não dá, não dá! É o bote aquele ali, velho! Olha! Pressão, hein, time! Calma, rapazinho! Tira! Boa! Vem, Alan! Vem! Vem! Ah! Tô pedido! Calma! Deixa, deixa, deixa! Vai, velho! Vai indo! Vai! Boa! Vai embora! Vai embora! Passa no meio! No meio! Ah! Demora! Demora! É boa! Vou pegar! Olha o maratonista! Olha o maratonista! Eu vou recuperar, gente! Falei que ia recuperar! Isso! Falei! Vem! Perfeito! Vai, Nicolás! Passa! Calma! Tá chegando, velho! O cara é muito grande, né? O Nicolás foi girar ali e deu com a bunda! As coxas do cara ali! Pega a bot! E... E... Não! Não! Ah! Contra-ataque, né, velho? Como é que é o nome do cara? Pior que foi gol de bot, né, velho? O cara parece que chutou! Foi bot! Uhum! Fui gol de bot! Ah! Gol de... Ó! Gol de bot! O goleiro foi lá pro outro lado! Ele... Fazer o quê, né? Ele chutou ali uma... Uma posição que o cara ia chutar, né, velho? É! Então, bora! Bem triste, bem triste, vamo lá, gente, vamo lá! Eu também tô triste, hein? As escombras aí! Escombras! Escombras! Quem é que vai tocar a bola? Eu vou, eu vou, eu vou sair correndo! Tentem! Vai! É você que vai! Você correndo! Calma! Eu também! Uh! Pou! Uh! 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 É nosso, é nosso, não tem... Nossa! Me joguei na frente da bola! Tem, tem na frente, tem na frente, tem na frente, Nicolás! Calma! Eu vou correr, eu vou correr, eu vou correr! Então vai, então vai! Olha ele ali no meio! Ah! Não, sai, sai, sai! Aê! Ih, que é isso? Boa! Vai, velho! Vai, velho! Vai, velho! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Foi! Ah lá, ficou muito fruto, velho! Olha, olha, olha! Boa, jogada ali atrás! Não brincou em serviço! Nossa! Aqui embaixo! Nossa! Mundo! Pra frente, pra frente, pra frente! Tem aqui, Nicolás, tem! Tem aqui, Bot! Tem! Ah! Isso aí, é... Acaba o primeiro tempo antes que eu fique louco, velho! Cara! Que loucura, gente! Obrigado, galera! Realmente, a partida do FIFA aí, velho! Tá... Tá tenso demais, velho! Sério, é louco! Tá mesmo, velho! Que que você acha, Nicolás? Dois gols na partida aqui... Qual que é o seu pensamento da partida, mano? Muito bom! Tem futuro, tem futuro! Tem futuro, né? Esse time tem futuro, velho! Tem e muito! Muito futuro! Cara, mas eu queria um estádio desse pro nosso time, hein! A gente joga lá naquele... Naquele estádiozinho, né, velho? Que que não é ninguém, velho? Aquele estádiozinho lá, velho, que... Não tem uma parte, tá ligado? Foi começada a obra, faltou dinheiro, né? Foda, velho! Tá valendo de novo! Vamos para os 45 minutos finais! Calma! Toca, velho! Calma! Boa! Calma! Ó, corri, 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 corri! Vem, Nicolás, não vai! Ai, caralho! Nicolás, você está ficando fome, hein? Para com isso, hein, rapaz? Não, não, gente, olha... Está 2x1, hein? Só para avisar. Boa! Boa, monstro! Olha o Mike passando. Olha eu passando aqui embaixo também. Ui, caramba, se eu soubesse marcado aqui, cara. Nossa senhora, velho! Valoriza, Mike, valoriza aquela roubada de bola. Não consegui pegar a bola, velho. Foi um passe muito esticado. Falta. Boa, 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 boa. Temos até meio em silêncio, hein, velho? Isso é louco. É, então, não pode. Tudo tem que... Não pode ser em vão. Ah, não é que eu acredito que ele roubou a bola, velho. Nada nesse mundo vai ser em vão, Nicolás. Tudo aquilo não vai ser em vão. Falta o que, juiz? Não. A bola ficou branca. Não. Não, mano. Não, mano. Calma, 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 calma. Nossa! Boa! Eu tô sozinho, goleiro. Vem, goleiro. Olha lá, velho. Eu tô sozinho, mano. Porra. Ele me mandou pro bote, linda. Triste. Triste. Nicolás, lá em cima, ó. Lá em cima, lá em cima. Ai, ai, ai. Não. Ah, não fizemos nada e o cara caiu sozinho, velho. Eu quero ver o replay. Eu quero ver o replay dessa jogada, hein. Olha lá, velho. Cartão amarelo. É. Você viu que ele colocou o cartão e sumiu do bolso. Boa! Gente. O nosso time se perdeu em campo, hein, gente. Amor. Você perdeu mesmo, hein. Vai, Nicolás. Lá em cima. Ah, eu achei que você ia pra cá, velho. Jogada errada. Pra cá, vem pra lá, velho. Pega. Nossa! Boa, velho. Boa, velho. Boa, velho. Que risco, velho. Que risco, velho. Que risco, velho. Que risco, velho. Isso aí não pode, velho. Cadê a fa... Ah, tá. Ai, tô chorando ali, velho. Cara, não pode entrar na frente quando o goleiro vai retomar a bola, velho. Antes da bola sair. O artilheiro ali lesionado, velho. Como assim? O jogo tenso, galera, em silêncio, concentrado. Isso aqui tá... Nossa, mãe. Tá pior do que Copa do Mundo, velho. Vai, Mike. Eu acho que... Não, faz... Hum... Vai, Nicolas. Puta, passinho de Rex. Passinho de Rex. Faltou. Falta. Ih, eu tô no... Eu tô no... Ih, ó, Nicolas. O Nicolas tá com uma câimbra foda ali. Morre. Mostra o equilíbrio, Caio. Olha. Pra mim, pra mim, pra mim. Lá pro bot, boa. Deixa ele, deixa ele correr. Não, velho. Deixa ele gastar tempo, mano. A gente tá morto. A gente não vai conseguir aguentar até o final. Deixa ele gastar tempo. O Alas tá jogando ali. Eu vi aquilo ali. O que tá acontecendo ali, mano? Sei lá, velho. Acho que o meu personagem tá... Meio bobo. Tá cansado. Tá meio bobo. Tá com sono. Meio bobo. O time tem paciência. Bola vai de pé em pé. Segura, velho. Put... Eita, porra. E o tempo vai passando. E os insanos perto do título. E os santos mais quebrados aqui no mundo. Tá foda ali mesmo, velho. Cêmbra cabulosa. Olha só. Mike, aqui, ó. Aqui, 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 ó. Olé. E, ó, eu tô de boa aqui, Mike. Nossa, eu não consegui, velho. Eu tô sem movimentos. Desculpa, time. Desculpa. Boa, goleiro. Sai da frente do goleiro, rapaz. Vamos. Ah, esse aí tá impedido. Subiu a bandeira. Faltou da pênalti, né, velho? Ih, travou aí? É, tá mostrando na câmera. Voltou. Aí. Voltou? Caiu? Não. Pra mim caiu. Ah, desde que você caiu, velho. A conexão com o seu adversário foi perdida. Ah, é, você caiu. Só eu? Só você. Uh. Vai, Nicolás. Ah, Nicolás. Era pra eu ter passado, velho. Ué, mas consegue assistir, velho? Não consigo, velho. Mas dá pra ver o pacar, né? Tipo, minuto a minuto e tal. Deixa eu ver que eu vou ficar assistindo aqui, galera. Calma lá. Essa partida aqui é importante. Ah, fi. Volta, velho. 85, cara. 85. Nicolás, se você pegar a bola no ataque, vai pra linha de fundo, velho. Fica lá na bandeira, velho. Gastando tempo. Hum, meu Deus. Ah! Deixa o tempo correr, deixa o tempo correr, deixa o tempo correr. Ué, pra mim não mostra, velho. Não tá mostrando? Vai lá no ProClub lá. Não mostra lá. Tô lá, tô aqui. Vai, Nicolás. Ah! Tinha que ter tocado no pé, velho. Vai tocar pra trás. Vamos, bote. Isso. É, realmente não mostra. Falta, fala aqui. São três jogos restantes. E é isso aí. Nenhum lugar de ir pra partida? Ah, deixa eu ver aqui. No lobby aqui. Ah, mostra sim, mostra sim. Boa. Vai, Nicolás. Gasta tempo, velho. Isso. Você machucou de novo. É só você e o time, gente. É só eu e o time, gente. É só eu e o time. Tá em 90, mas é crescimo, velho. Caramba, velho. E eu não vou poder ver a comissão. Nossa, amor. Falta arrombado. Toma cartãozinho aí, rapaz. Ah, sai fora, velho. Eu vou chutar pra frente. Chuta pra frente essa bola, por favor. É os insano dos campeões, time. Tá vendo não? Na minha opinião, com o carrinho completamente... Tô vendo aqui. Vai acabar, velho. Nesse chute tem que acabar. Tem que acabar nesse chute. É pra frente, fica impedido e perde a bola. Acaba. Aê! Comemora, velho. Comemora. Olha o Yoshi ali, velho. Eu tô aí, velho. Tá aqui? Tá aqui ainda? Bom, deixa eu sair aqui da rodada. Isso é louco, mano. Deixa eu ver. Poxa, eu não consegui ver a comemoração, velho. É mesmo. Que triste, não. Você não vai ver a comemoração. Mas o que importa é que o time foi campeão, velho. Olha lá. Certeza, galera. Nossa, o time... Olha o Yoshi comemorando. Com o Santos. A taça de campeão. Minha. Nossa. Que isso, hein? Ah, não fala assim, Mike. Eu... Tristeza. Eu vou lá no teu vídeo, meu bem, mano. Então é isso aí, né, pessoal. Finalmente conseguimos chegar à sexta divisão. Esse objetivo foi cumprido. Cara, a sexta vai ser complicada, hein, cara. Nossa. Nossa, vai ser loucura, velho. Vai ser loucura. E a gente precisa de dez pontos pra não rebaixar. Pra não rebaixar, né, exatamente. Então é isso aí, Nicolas. Falou tchau, mano. Tchau, 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 tchau. Falou tchau, mano. Que isso. Isso aí, galera. Valeu, falou e até a próxima. Isso aí, pessoal. A gente se vê na sexta divisão. Até a próxima. Falou. Falou. Tchau. Tchau.